O maior condicionamento que ele vai apresentar naquele palco, fique ligado. O maior condicionamento que ele vai apresentar naquele palco, o maior condicionamento que ele vai apresentar naquele palco. O maior condicionamento que ele vai apresentar naquele palco, o maior condicionamento que ele vai apresentar naquele palco. O maior condicionamento que ele vai apresentar naquele palco, o maior condicionamento que ele vai apresentar naquele palco. Hoje é hoje! Até bloqueou aí. Isso, o baiano mais brabo que tem. Tudo nosso, nada deles. Olha lá, brabo, se liga. E aqui ó, miseria. O que vai captar toda essa situação aí, essa vitória que a gente tá chegando pra cima. Mas vamos nessa, hein? Fala, rapaziada. E com certeza estamos aqui pra dar o nosso melhor. E em nome de Jesus, pegar o Procard. A gente vai pegar aquela espada lá. Anota aí, vamos pro final do vídeo. A espada lá na mão. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois é, tamo aqui aquecendo. Dessa vez a gente vestiu ao extremo condicionamento de Virton. Vamos puxar pra ele chegar esburacado. Condicionamento nível hard. Maior condicionamento que ele vai apresentar naquele palco. Fica ligado. Próxima coleta. Próxima coleta. Próxima coleta. Dênis Lopes. Quarta de volta para a direita. Quarta de volta para a direita. Quarta de volta para a direita. De frente cruzado. Bíceps duplo de frente. Relaxa. Os dois na linha. Bíceps duplo de frente. Relaxa. Lívia, dá um passo para trás, por favor. Bíceps duplo de frente. Dorsal de frente. Peito lateral. Peito lateral. Bíceps duplo de frente. Bíceps duplo de frente. Dorsal de frente. Dorsal de costas. Dorsal de costas. Abdominal e coxa. Muscular favorita. Relaxa, 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 relaxa. Relaxa, relaxa. Muito foda. Muito foda. Muito foda, mano. Entra aí, pai. Passa o dedo. Tem que ganhar aí, tá... Nossa, tá ali fora. Muito bom, irmão. Caralho, você é louco. Muito bem. Muito bem. Muito bom. Ó, pra que você joga de lado a fruta. Tem que se combinar. Tem que se combinar. Pra que você joga do lado, aquele macete. Fica um pouquinho e já salta. Os dois com tríceps do caralho. Meu, os dois com sinistro. Mas essa condição aí, puta que pariu. Meu, nem eu vibrei desse jeito na minha vida. Padrão é um rude boy. Eu falei pra ele. Falei, irmão, condicionamento eu vou ter. Do seu palco aí. Sinistro, meu. Vai, 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 vai. Vai, bebe um pouco de água devagar. Vai, vai. A água não vai engordar você. Vai dando um sip na água. É um bicada. É um bicada. Entra no busco. Entendeu? Vai dando um bicada aí. É porque eu não falo. Você tá entendendo, mano? Eu não tô falando por causa de mim. Eu gosto de ser crítico. Eu sou crítico pra caralho. E você falou do vácuo. Caralho. Tem nem comparação, pô. Do vácuo aí o cara puxa mesmo. Porra. Não. Cara, dou ponto. Porra, tem controle, mano. Os dois estão por distância. Dois prós. Porra. E tá o resto. Entendeu? É daqueles campeonatos que você faz. Mas eu tô falando do conjunto. O conjunto que apresenta. Porra. Ombro mais traçado. Peito mais traçado. É... O corte na perna mais fundo. Tem que contar, mano. Tá forte. Tá forte. Campeonato, ó. Tá na mão de Deus. Tá foi. É isso aí. Meu. Você vai sair daqui. Deixou todo mundo com queixo. É agora dele. Tá de boa. Tô felizão já. Deixou todo mundo com queixo no chão. Top. Isso que você tem que fazer sempre na vida. Mostrar a evolução. Mostrar o quanto você trabalha. E o resto tá na mão de Deus. Não tá na sua mão. Tá na mão de Deus. Mas o que você puder fazer... Claro. Você imprimorou de uma forma. Evolução de um ano pro outro. Sinistro. Claro. Trabalhar duro sempre, mano. Não vai parar aqui. Não, você é louco. Obrigado. Alô, querido. Obrigado. E esse estilo aí? É o som do Espírito do Santo, meu irmão. Quinta. Vitor. 329. Tanilo Soares. Obrigado aos demais atletas que estão liberados. Vai permanecer ao palco apenas o atleta número 303, Carlos Júnior para a coreografia. A CIDADE NO BRASIL Ok, obrigada. 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 Ok, 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 obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não perdeu nada, você conquistou. Tô bem feliz. Acredita, deixa o todo mundo em choque. Tá quieto. Cara mais impressionante do campeonato. Isso aí, mano. Eu só quero agradecer, mano. Obrigado, óbvio, entendeu? Você fez o que você faz, o que você é, se você continuar assim, você é teu amigo, vai. Não faz nada do seu erro. Tudo que eu chegar a falar com vocês é... Vem passar no meu coração, mano. Você vai sabendo do que eu sou, do que eu sei, velho. Nossa, cara do amor. Cara do amor. A minha família vai cair aí, porra. Você ganhou hoje! Você ganhou hoje! Você ganhou, cara! Você ganhou hoje! Você ganhou, você ganhou, cara! Você ganhou hoje! Cara, você ganhou hoje! Vocês são fãs, são fãs! Você ganhou hoje, você ganhou hoje! Você ganhou hoje! Você ganhou, você ganhou! 해라! Não quer! Essência financial! Você ganhou hoje! Você ganhou em casa! Você ganhou hoje! Você venceu hoje, né? É, com certeza. Tem que traumatizar não, porque é barulho, mas tá quarta vez, vou testar na boca dos caralhos. Porra, mas é foda mesmo. A gente já rompeu algo. Galera, quero agradecer de coração por tudo isso, né? Primeiramente, agradecer a Deus, porque é Ele que me dá força pra tá continuando, pra tá lutando, pra tá mostrando o meu trabalho. Não foi dessa vez que a gente pegou esse Procard. É a quarta vez que a gente tá batendo na trave. Mas cada vez que isso acontece, isso aí me puxa pra dar mais o melhor. Isso me puxa pra mostrar mais quem eu sou e o meu trabalho, né? Eu só tenho a agradecer e agradecer também ao meu irmão de coração, o Hood Boy, por tá abrindo o canal dele, né? Por ter feito esse processo, né? Por ter depositado a fé dEle que Ele tem em mim, né? Ele sabe do meu potencial e ter mostrado isso, né? Pra vocês, assim, um pedacinho, né? De como é o clima, de como é a energia quando Deus está no meio, né? Então, assim, eu sou apenas um instrumento dEle, né? Eu gosto de exaltar isso porque eu sou testemunha viva do que Ele faz comigo, né? E eu quero exaltar sempre isso porque um dia eu vou poder contar pra vocês mais, né? Essa é a minha carreira, né? O que é que Deus transformou a minha vida. Mas, de antemão, eu quero agradecer a todo mundo e acompanhar meu trabalho lá no Instagram. Tamo junto, galera! Grande salve e é nóis! Tchau! 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 Tchau!